Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes, quem tá de fora de uma situação, julga como loucura. Ou tenta até te mostrar que você tá errado de alguma forma. Mas tem uma coisa que muita gente esquece. A força do amor. Pra mim, não tem nada, nada mesmo que esse sentimento tão poderoso não possa superar. Eu sempre gostei muito de viajar. Era só ter um tempinho livre que eu arrumava a mala e partia pra um destino novo. Já fazia um tempo que eu tava me planejando pra fazer uma viagem especial com a minha mãe pra um lugar que ela sempre sonhou em conhecer. Salvador. Ela queria muito ir pra essa cidade. Muito. Assim que foi possível, nós organizamos tudo e fomos pras nossas férias. Era um lugar bem bonito. Com muitos turistas. Nessa viagem, eu não tava preocupado em conhecer ninguém. Eu só queria mesmo realizar o sonho da minha mãe. O que eu não sabia é que aquela viagem ia mudar minha vida pra sempre. No começo da viagem, nós ficamos encantados com aquele lugar. Já no dia seguinte, programamos um passeio. Quando a gente subiu na van, que nos levaria pro tal passeio, eu percebi que tinham algumas garotas que iam junto e elas pareciam legais e divertidas. Mas eu preferi não puxar papo. Porque, como eu disse, eu tava 100% focado em aproveitar aquela viagem com a minha mãe. E precisa ver como ela tava feliz. Nossa. Minha mãe tava realizada. Poucas sensações são tão boas quanto essa. Realizar o sonho da nossa mãe. No dia seguinte, a gente já tinha um outro passeio organizado. Íamos fazer um mergulho pra nadar com os peixes. E, de novo, mais uma vez, quando nós subimos na van, aquelas mesmas meninas estavam lá. Por incrível que pareça, foi a minha mãe que acabou se aproximando delas e puxando o assunto. Aí, conversa vai, conversa vem. Ela acabou contando que tava fazendo aquela viagem comigo. E as meninas ficaram sem acreditar que ela era minha mãe. Acho que foi essa a deixa pra uma delas, a Morgana, se aproximar de mim e puxar papo. É sério isso que ela falou? Filho? É. Você é filho dela mesmo? Bom, pelo menos é o que diz a minha certidão de nascimento, né? Nossa. Eu e as minhas amigas pensamos que vocês eram um casal. Imagina. Sei lá que estavam passeando por aí, passando lua de mel, sei lá. Por isso que a gente nem chegou muito perto. Caramba. Por isso eu não esperava mesmo. Meu Deus do céu. Ela é mesmo a minha mãe. Eu posso te mostrar o meu documento se você quiser. Imagina. Que isso? Mas agora que eu sei que vocês não são um casal, eu posso te fazer um convite, né? O que você acha de sair comigo com as minhas amigas hoje à noite? Aquele convite me pegou de surpresa. Eu realmente não estava esperando, assim, aquele assunto do nada. Mas eu aceitei e nós combinamos de ir num barzinho. Eu, a Morgana e as outras amigas dela. A noite, eu me arrumei e fui me encontrar com as minhas amigas. Quando eu cheguei num lugar combinado, elas já estavam lá. E foi muito divertido. Todas as meninas eram as minhas amigas. Todas as meninas eram ótimas. Nós conversamos bastante, nos divertimos. Eu até ajudei uma amiga da Morgana a ficar com um cara por quem ela tinha se interessado. E aí, teve um momento em que a Morgana falou pra mim que tinha me achado muito bonito desde o primeiro dia que tinha me visto. Mas achou que não podia se aproximar porque tinha certeza que eu e minha mãe éramos marido e mulher. A gente riu daquela confusão toda. E aí, no meio da conversa, acabou rolando o nosso primeiro beijo. Naquela noite, a gente também trocou o telefone, já que era a nossa última noite na viagem. E a gente não ia mais se ver porque, além de tudo, morávamos em estados diferentes. Mas, mesmo assim, a gente não queria perder o contato. Assim que eu voltei da viagem, eu e a Morgana começamos a trocar mensagens. Olha, eu vou dizer a você que não teve um dia que a gente deixou de se falar. Àquela altura, eu já estava gostando demais dela. Mesmo. Então, a gente começou a falar de se encontrar. E, um dia, a Morgana me convidou pra viajar até a cidade dela e ficar alguns dias na casa dela mesmo. Eu, claro, topei na hora. O que eu posso dizer é que nós passamos dias maravilhosos juntos. Nós nos conectamos de uma maneira que, olha, eu não esperava. Só que, como a gente morava muito longe um do outro, nós tínhamos medo de começar alguma coisa muito séria. Namor à distância não é uma coisa muito simples. E, apesar de estar gostando muito da Morgana, a gente ainda estava se conhecendo. Por isso, apesar daqueles dias ótimos que a gente passou, eu fui embora sem fazer nenhum pedido oficial. Sem oficializar nada. Pouco tempo depois, eu fui percebendo que sentia muita falta da Morgana. Eu estava com muita vontade de encontrá-la de novo. Então, dessa vez, fui eu que convidei ela pra passar alguns dias na minha casa. Ela veio. E, nessa visita, as nossas vidas mudaram pra sempre. Tiago, eu tenho pensado na nossa vida há um tempo e eu não sei se você já pensou nisso também, mas... Morgana, não precisa nem dizer. Não precisa nem terminar. Eu já sei o que você vai falar e eu também quero a mesma coisa. Você quer namorar comigo? Sim. Sim, claro que sim. É o que eu mais quero, mas... Como é que a gente vai fazer isso, Tiago? Quer dizer, nós moramos tão longe um do outro. Não dá pra gente se ver com muita frequência. Se a gente se gosta de verdade, a gente encontra uma maneira. Eu, pelo menos, quero muito. Sempre que for possível. Eu dou um jeito, eu vou até você ou você vem, sabe, num feriado, num fim de semana. Você tem razão. A gente vai fazer dar certo. E assim começou o nosso namoro à distância. No geral, a gente conseguia se ver a cada duas semanas. E olha... Tô pra te dizer que não era uma coisa muito fácil, não, viu? Um namoro assim não é fácil de se levar. A gente tinha dias bons e dias ruins. Mas isso é normal pra todo casal. O que eu posso dizer é que, apesar de morar longe, nós nunca deixamos de confiar no nosso amor. E isso é fundamental. As nossas famílias também apoiavam muito a gente. Principalmente a minha mãe. Mas, por outro lado, alguns amigos me vinham dizendo que aquele tipo de relacionamento não tinha futuro. Isso de verdade acontece, né? Muita gente começa a falar no teu ouvido. Eu tentava me blindar de todos os jeitos pra não dar atenção a esse tipo de comentário. Porque eu confiava na Morgana. Eu sabia que o nosso amor era forte o suficiente pra superar qualquer distância. E assim nós fomos levando. Semana a semana, mês a mês. Um dia, a minha namorada me disse que tinha o sonho de entrar no exército. Me falou que já tinha tentado algumas vezes. Mas que sempre acontecia alguma coisa e ela acabava não passando em uma das fases. E eu apoiava, sabe? Se era mesmo o sonho dela, ela não podia desistir de jeito nenhum. Eu só sei dizer que a Morgana se inscreveu de novo. Começou de novo a fazer os testes. Alguns bem mais difíceis. Mas ela tava muito focada. Aquela dedicação toda me fazia admirar muito a Morgana. Me deixava ainda mais encantado por ela. Até que depois de tanto esforço e determinação, ela veio me contar a novidade. Tiago, 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 meu amor, eu consegui, eu consegui. Calma, peraí, calma. Eu nem acredito que dessa vez deu certo. Eu passei, eu passei. Você conseguiu entrar no exército, é isso? É isso, meu amor. Eu consegui, finalmente eu consegui, meu Deus. Meu Deus, eu tô tão feliz. Eu nem consigo acreditar nisso. Meu amor, obrigada, viu? Por tudo que você fez por mim, pelo apoio que você me deu. Você me ajudou tanto, tanto. Eu tô muito feliz por você, sabia? Eu tinha certeza que você ia conseguir. Você tava tão focada, tão determinada. Não tinha como não conseguir. Você merece. Parabéns, meu amor. É que, olha, só tem um problema nisso tudo, Tiago. A minha base de treinamento fica em outra cidade. E quando eu me mudar, a gente vai acabar ficando ainda mais distante um do outro. Já é tão difícil a gente se ver. Como é que vai ser agora? Morgana, calma, calma. A gente vai dar um jeito. A gente conseguiu até hoje. Não é isso que vai impedir o nosso namoro. Calma. Promete. Promete que a gente vai continuar fazendo dar certo. Promete. Claro que eu prometi. Eu disse pra ela que, na minha cabeça, não existia distância grande o suficiente que fizesse com que eu me separasse dela. Ela teve que se mudar, realmente, pra ficar mais perto da base de treinamento. E nós, realmente, passamos a nos ver ainda menos. Coisa de só uma vez por mês. E eu tenho que admitir que essa rotina tá sendo bem difícil. Porque a saudade que eu sinto dela é enorme. Enorme. Mas eu tenho certeza que um dia tudo isso será recompensado. O que eu sei é que, apesar de ver a mulher que eu amo tão pouco, mesmo assim, não tem nenhuma outra pessoa com quem eu prefira ficar nesse mundo que não seja ela. Hoje, eu tô aqui contando a minha história no Quem Ama Não Esquece da Band FM, pra fazer uma surpresa pra Morgana. Nesse mês, nós vamos completar um ano. Um ano de namoro. Contrariando todos aqueles que não acharam possível o nosso namoro dar certo. Contrariando todos que acharam que o nosso namoro não ia durar nada. Um ano juntos. Morgana, meu amor. Eu quero que você saiba que eu te amo mais do que tudo nessa vida. Eu sou muito grato por tudo que a gente construiu até hoje. Tudo. Eu tenho muito orgulho do caminho que a gente tá seguindo. Eu quero que você sempre tenha certeza que você é a única. Que você é a única na minha vida. Que você é a mulher que eu sempre sonhei. Eu tô morrendo de saudade. Mesmo. E não vejo a hora de te ver de novo. Espero que você goste da minha surpresa. Feliz aniversário, meu amor. Feliz um ano de namoro.